Minuto Aromático Minuto Aromático Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático Estamos de regraço com o nosso Minuto Aromático e esta semana vamos falar sobre o tomilho. O uso desta erva aromática, eu de resto uso muito lá em casa, para assados, a par do alecrim, por exemplo, e a minha favorita, devo dizer. Muito bom dia, Cristina. Em Portugal já utilizamos bastante o tomilho, é verdade? Bom dia, Rui. Sim, é verdade. O tomilho já é uma erva muito utilizada na nossa cozinha. Claro, se formos comparar a uma salsa ou uns coentos, ainda não tem a mesma proporção, mas já é bastante utilizada. Quais são as principais aplicações culinárias do tomilho? O tomilho tem um aroma forte e intenso e também tem um sabor um pouco picante. Para além dos assados, como falaste, também é erva perfeita para guisados, cozidos, pratos de carne, de peixe, sopas, molhos, para assados e grelhados. Bom, Tito, dessa forma parece que fica perfeita em quase tudo lá em casa, não é? Sim, é verdade. E tanto as suas folhas como as suas flores têm aplicação culinária. Muito bem. Quais são os teus principais benefícios saudáveis? O tomilho possui um óleo chamado timol, com características antibacterianas e desinfetantes. Por exemplo, é recomendado no tratamento de constipações, de gripe, sinusite. Também tem vitamina do complexo B, vitamina C e magnésio. Muito bem. Em relação aos cuidados que devemos ter, existe assim algum segredo? Sei que é uma planta bastante resistente. Sim, é uma planta muito resistente, que até resiste a temperaturas mais frias, por vezes até resiste cá no outono e no inverno, no exterior. Ela gosta de pouca rega, por isso vemos regá-lo poucas vezes. Portanto, ter esse cuidado é importante. E que tipo de receitas? Em que é que podemos utilizar o tomilho? O que é que podemos sugerir? Sei que é uma eleição difícil. Sim. Deixo aqui algumas sugestões que estão no nosso site, depois podem lá consultar as receitas. Que é um camarão salteado com tomilho e limão, ou um lombo de porco assado com tomilho, ou então umas batatas assadas com tomilho e azeite. Uma delícia. Não tenho dúvidas disso. Fica aqui então a dica. Estas sugestões, como sempre aqui podemos ver esta e outras receitas também, através do site em aromaticasvivas.com. Cristina, estamos praticamente de partida, não é? Sim. Ainda assim, vamos falar de outros temas para a semana? Sim. Digo, por curiosidade, se quiserem ver também algumas sugestões com os orégãos também. Muito bem. Fica então essa sugestão. E voltamos para a semana, mais ou menos por volta desta área. Sim. Até para a semana. Muito obrigado, Cristina. Até para a semana então. Minuto Aromático é uma oferta Aromáticas Vivas, o mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas Vivas, o mais fresco da sua cozinha. Aromáticas Vivas. Produção de ervas aromáticas biológicas. Visite aromáticasvivas.com ou encontre-nos num supermercado perto de si. Minuto Aromático.